Muito legal, muito legal. Pode fazer a conversa aqui, né? Vem aqui, né? Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem aqui, né? Muito legal. Muito legal, muito legal. Aleluia, aleluia. Vem aqui, né? Vem aqui, né? Aleluia, aleluia. Vem aqui, né? Vem aqui, né? Aleluia, aleluia, aleluia. Vem aqui, né? Vem aqui, né? Aleluia, aleluia. Vem aqui, né? Am qual é? Vem aqui, né? Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem aqui, né? Amém.